Hum, oi gente! E aí, tudo bom com você? Tá pronto? Tá pronta pra tomar a vacina? Bom, esse vídeo é bem diferente. É pra incentivar você, levar seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai pra tomar vacina do coronavírus. Então curte, comenta, compartilha. Vamos ver um pouco quem foram os famosos, isso mesmo, temos celebridades do Brasil e do mundo comemorando e tomando sua vacina. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando! Gente, chegou a minha hora, chegou a hora de tomar vacina, gente, a vacina tão aguardada, não é? É isso. E aí, olha só, o ator Ario Pontura, de 88 anos, é um menino por dentro, por fora, com muita alegria nas redes sociais e muita gente comemorou. E aí, olha só, Cid Moreira, jornalista, ele que comandou o Jornal Nacional por muitos anos, com 93 anos, também foi vacinado. Quem também chegou nos 90 e já foi vacinada, foi Elza Soares, uma das maiores cantoras brasileiras. A gente quer ver esse vozeirão por muito tempo. Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, deputada federal com 87 anos, estava lá, tomando sua vacina. O cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, com 87 anos, também deu o exemplo, estava lá e está nas suas redes sociais. O ator britânico Ian McLean, ele que fez O Senhor dos Anéis, X-Men, com 81 anos, não perdeu sua oportunidade e está lá, tudo colorido. Essa, claro que você sabe que é a atriz Fernanda Montenegro, uma das damas da TV brasileira, uma das damas do teatro brasileiro. Ainda fez uma homenagem a Fiocruz do Rio de Janeiro por ter tomado sua primeira dose da vacina. A gente ficou feliz. Quem também tomou sua vacina foi o Renato Aragão, o Didi, o Maurício, que acreditem ou não, já está com 86 anos de muita alegria. Laura Cardoso, uma das atrizes mais festejadas do Brasil, com 93 anos, foi lá tomar sua dose. A gente quer ver ela sempre feliz. Arnold Schwarzenegger, ator, ex-governador da Califórnia, 73 anos, deu seu exemplo. Tem mais, tem o Cenoura Bravanel, Silvio Santos, empresário, apresentador, com 90 anos, foi de pijama tomar sua dose. Tem outro chegando, o Zagallo, ex-jogador, ex-técnico da seleção, com 89 anos, está lá, dizendo que vacina Zagallo, tem 13 letras. Mama Brusquita, apresentadora do SPT, da TV Gazeta, de vários outros canais, também tomou sua dose aos 70 anos. Laura, oi Stênio, dá bom dia aqui. Bom dia, galera. O Stênio vai vacinar com a CoronaVac. Aqui, ó, gente, ó. Ai, eu estou filmando no carro, peraí. Você é minha quase que empurra. Pronto, foi. 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 O senhor pode segurar aqui? Só uns minutinhos aqui. Você não virou jacaré, amor. Pô, você é pra filmar, quase que enterrou. Mas o amor, porque eu não pude saltar do carro. Então tá, obrigada, profissional. Obrigada. E aí, o Stênio Garcia disse que não se tornou jacaré. Ziraldo, cartunista, o menino maluquinho, 89 anos, também tomou sua vacina e quanta felicidade. Lima Duarte, sempre Lima, sempre ele, ator, 90 anos, em Dayatuba, foi lá tomar sua dose. Ele que passou a quarentena guardadinho. Luiz Gustavo, ator, sai de baixo, 87 anos, cabelinho branco e tomando sua dose pra ser feliz. Tem outro, o padre Júlio Lancelotti, que é padre em São Paulo, 72 anos, luta em favor dos moradores de rua, tomou sua dose. Tem outra grande atriz, Natália Timber, 91 anos, tomou sua dose e a gente promete que quer ver ela na TV por muito tempo ainda. Pra encerrar, Orlando Drummond, ator, dublador, humorista, 101 anos, somando sua segunda dose da Coronavac. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, arroba o bloco social, aquele beijão, aquele beijaço. Vamos tomar vacina, vacina sim. Tchau, tchau.